Olá, começa agora mais um Pauta Geek e hoje com muita alegria vamos falar de um dos desenhos de maior sucesso na TV mundial, Caverna do Dragão. Sobe a vinheta, tchau! O desenho que fez muito sucesso nos anos 80 é baseado em um jogo de RPG chamado Dungeons & Dragons, aquele jogo que os personagens principais de Stranger Things costumam jogar. A série de animação teve um total de três temporadas transmitidas entre 83 e 85. A história conta as aventuras de um grupo de seis jovens em um parque de diversões. Eles embarcaram numa montanha russa chamada Dungeons & Dragons. Contudo, durante o passeio um portal se abre e transporta as crianças para um outro mundo, chamado simplesmente de Reino, no qual o grupo já aparece trajando outras roupas e recebendo logo em seguida as armas mágicas de alguém que se apresenta como o mestre dos magos. A abertura do primeiro ano da série mostra exatamente a entrada dos jovens na montanha russa. Uma vez, dentro da montanha, os jovens começam a explorar a caverna a fim de encontrar uma saída de volta para casa. Ainda dois personagens importantes, o mestre dos magos e o vingador, que ao longo da série descobrimos ser o filho do mestre. O vingador é um vilão da série e ele tenta a todo custo tomar as armas do poder para que possa derrotar o seu pai, Tiebe... Eu esqueci, como é que é o negócio aqui? Tiebe, o dragão, e os jovens para que assim possa dominar o reino. A série também rendeu algumas teorias bem malucas, como por exemplo, a teoria que diz que o mestre dos magos e o vingador são a mesma pessoa, ou a teoria que os jovens estavam, na verdade, mortos. Tem ainda a teoria de que o verdadeiro vilão da série era o mestre dos magos. Assim como algumas séries, o fim da caverna do dragão foi um tanto decepcionante para alguns fãs. Um site de curiosidade explicou que, na verdade, o episódio final é marcado pelo teste do vingador e do mestre dos magos, este podendo levar os jovens de volta para casa, ou então, matá-los. Durante uma sofrida luta com uma hidra, as crianças pedem ajuda ao mestre dos magos, que até aparece, mas dá de costas. O vingador, então, surge e lhes propõe o desafio, encontrar uma chave e lançá-la no abismo. Se conseguirem, voltarão para casa. O grupo se divide entre os que acreditam no vingador e os que não acreditam, mas ambas as facções saem em busca da chave. Ao chegar ao local, as crianças encontram uma espécie de sarcófago com a chave dentro. Eric tenta jogá-la no abismo, mas é impedido por Hank. No final, todos consentem em usar a chave para abrir uma enorme câmara em uma das paredes. Dela saem diversos raios de luz que se espalham pelo reino. Um dos raios atinge o vingador e o converte para o que ele era antes de se tornar malvadão, o filho do mestre dos magos. Com um portal aberto à sua frente, as crianças recebem do mestre dos magos a escolha de voltar para casa ou de ficar e continuar as suas aventuras. E esse foi o Pauta Geek de hoje. Deixe sua sugestão, o seu recado. Quem sabe numa próxima a gente faz um programa com o seu pedido. Até lá! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri